Música Filho, vem comer, a mãe fez tudo o que você gosta Você fez tudo o que eu gosto? Já fiz seu ovo de pato cozido, seu brócolis refogado E o meu arroz integral? Ai filha, esqueci seu arroz integral da Malásia Meu Deus, eu vou fazer, tá? Desculpa Fias, vem comer, pelo amor, né? Aff, bicho Ah, mas só duas linguiças, mãe? Falamos ao vivo aqui diretamente da frente do hospital regional Onde uma criança acaba de ser internada com 4 metros de linguiça crua no estômago A mãe é muito abalada, não quis dar entrevista, mas não sabe como isso aconteceu Vai! Ô, nó, viaja que tu é bonitinha Vou te dar uma coxinha se você falar o que, eu te dou suco de caju Que? Toma suco de caju Ah, agora é... Que? Toma suco de caju Toma suco de caju Quem fala errado? Ahn O Cebolinha ou a Mônica? A Mônica! O que que eu entendo? Nem verbo, nem verbo Ó, o Cebolinha fala helado, não errado Então é a Mônica E aí, o que que você me diz? O que que eu falei? Isso é café? É? Eu... Para de me filmar amor, pervertida Que merda é essa? Eu tô desesperado e eu não estou acreditando nisso Vamos lá, eu fui fazer o vídeo do TikTok pra vocês Coloquei cera e cotonete pra tentar tirar Essa merda não quer sair, fodeu Eu peguei, ó, na cera Passei aqui Esperei secar Puxei E agora eu não quero sair, ó Vou puxar Um, dois, três e... Ah, não! Ó, saiu Mas essa merda não sai, caralho Vamos lá, peguei uma pista E meu nariz tá escorrendo Ó, caralho Ah, não! Nem foderam E você tá indo tomar banho E encontra esse menino no seu banheiro E aí? E aí, moleque garoto Sai e sai do meu banheiro Sabe como foi que tu entrou aqui embaixo do bote? Eu lá estou aqui embaixo do meu banheiro? Alô, polícia? Ô, como foi que tu entrou nessa janela, hein, menino? Sai daqui e vai, macho sem futuro Ah, bom dia, gente Espera aí Ah, boa noite de novo Meu Deus do céu Por que que todo mundo tá com uma cartulina, hein? Isso é o que? Isso aí, homi? É um trabalho Pra hoje? Sim Meu Deus do céu Não lembrar uma... Tem como você colocar a mão no meio Tem como você colocar o... Você é pra mim falar o que aqui? Você fala essa parte aqui, então, que é mais fácil Vamos fazer o seguinte Eu fico só segurando e você apresenta Dá certo? Dá certo Aí eu pago um monte pra você Dois Um minuto? Mas tá bom Vai dar certo, vai dar certo Fala, Marte Como é que você tá, meu bom? Belezeira, Terra Como você está, meu chapa? Tá bem, também Deixa eu perguntar um negócio pra você Tem problema se eu mandar alguns humaninhos aí pra Marte? Ah, cara, não sei Aqui o ar é tóxico, sabe? Tem muita radiação E tá uma bagunça Não sei se é bom Ah, e você sabe que eles não ligam pra isso Eles usam roupa especial, cara Tá tranquilo Cara, mandar real mesmo É que eu não tava afim de humano aqui, entendeu? Então, cara, é que... É que já tá marcado, entendeu? 2024 Não dá nem pra desmarcar Ah, não Mas aí é sacanagem, Terra É, aconteceu a mesma coisa comigo Gente, mas vocês tem que entender que eu não controlo isso, pô Não, não Mancada, mancada Chato pra caramba, rapaz Não, só falta você falar que eles estão planejando ficar aqui pra sempre, né? Ah, vai tomar no... Ela quer? Epa E essa daqui é a minha criação Eu tenho bastante boi e também tem bastante cu Eu tiro os leitos do cu E vendo Menino, vai lavar a luz Tá bom Ué, você não me pediu pra lavar Tarde demais, né, moleque? Agora eu já tô fazendo Não me ajuda quando eu peço? Concordo contigo, Creighton De verdade Sabe, Creighton Eu tô com uma sensação meio estranha Tô achando que nossa morte tá pra já chegar Não sei, Creighton Não sei o que é Creighton, tem alguma coisa ali no céu Creighton, que merda é essa? Creighton, que merda é essa? Tá chegando mais perto, Creighton 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 Eu já cheguei joguinho Eu nem peguei joguinho Se eu não fazer o que, então? Uai, eu vou comprar um tijolo pra minha empresa Deixa eu ver Não, sai daqui Nossa, se ela é mentirosa Eu nem fico jogar no teu celular mesmo Porque eu tenho meu celular que é bem mais maior que o teu E a minha mãe é rica, bando no shopping Nossa, é verdade Então vai lá jogar Joguei no teu celular que é bem mais maior Que o meu me dá sossego Eu vou lá mesmo E ainda vou jogar pó Nossa Achei o tijolão fantasma Não é meu tijolo? É, não é o tijolo, né? Mas é mais forte que o meu Jordi, quer brincar comigo? Sim, vamos sim Tá bom, a brincadeira é o seguinte Você vai repetir tudo o que eu falar Só que você vai botar a Rá no final, ok? Que legal, tá bom, manhã Tá bom, então vamos lá Tinky Winky Tinky Winky Rá Tinky Winky Rá Lá 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 Pô Pô Rá Ô, a mamãe já disse pra tu não falar palavrão Não, não, não falei, não falei Falou sim, eu vou contar pra ela Meu Deus, eu quero ninguém junto desse nível Ô, mãe Mamãe Não foi eu, mamãe Ele já saiu não Vai pronto, sai, não Vai pronto Vai não Você não vai ficar Pronto Manda O Nossa Ô, mãe, dá um jeito aqui Eu vou sentar a mão na cara Manda GAU! As meninas nunca se sentem, elas não têm força de direção de corpo. Ok, onde é o seu fato, então? Wou-wou-wou-wou-wou! Ok, você me foi. Você me foi. Boa tarde, moça. Tem um pote? Oi, Camigão, boa tarde. Viver um salgado com Guaracan, por favor? Você vai querer alguma coisa, amor? Quero um açaí. Um açaí? Vemos um açaí, por favor, também. Mas, amor, eu tô sem dinheiro. Tá sem dinheiro, amor? Relaxa, resolva esse problema. Cancela o açaí aí pra mim, por favor. Pro, é pra copiar isso daí? Não, não, é pra deixar de enfeite na lousa. Uh, não deixava, não deixava. Boa tarde, moça. Aqui tem... Eva. Eva. Eva, moça? O que que é Eva? Eva? Eva, Eva. Eva. Aquele negócio borrachento. Então a senhora quer EVA. EVA. Isso mesmo. A gente tem sim, pode ficar comigo. Ó, moça, a gente vai ter esses EVAs aqui. Porque eu fui na outra loja, aquela outra loja não tem nada do que a gente quer. Nada. Nossa, moça, uma loja daquele tamanho não tem nada? É coisa estranha, né? Pois é, não tem nada. Quer ter granulado? Granulado. Granulado. Tem não, moça, só vai ter na outra loja. Nossa, eu vou ter que voltar lá. Mas não tem nada, não tem nada. Ué, então se lá não tem nada, você não tem que voltar lá não. Porque lá não vai ter granulado não, ué. Não tem nada do que a gente quer. Nada. Essa aqui é a pimenta mais forte do mundo. Eu sou trouxa, né? Trouxa por quê, Bê? Eu sou trouxa. Deixa eu ver isso aqui. Trouxa por... O que que você tá fazendo, Bê? Tá falando sério? E aí? E aí? Obrigada. Ahn, ahn. Eu me ama muito. Nossa, Bê, trago um negócio pra te agradar. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá na espera do quê? Que a bola acerta em mim? Vem pra cima porque isso não vai acontecer. Você quer fazer o quê? Você quer fazer o quê? Pode ir embora. Sai, sai. Ai, o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.